Caminhos de Minas, um oferecimento, Laticínios Vimilk. Ecobir apresenta Networking Day. Oi, oi, gente. Passando para convidar você para o maior evento empresarial do Sul de Minas, é o Networking Day. E eu estarei novamente com vocês no dia 18 de maio, lá no Viena, espaço de eventos em Pouso Alegre. Você não pode perder. Apoio, Associação Márcio Lubrimar. Hospitalar Soluções em Saúde. Ecobir. Artivel Chevrolet. Arroz Tio Negro. Rádio Viva e Book Comunicação. A Vimilk leva até sua mesa tradição e igualdade. Preparado com todo carinho para você. São doces, iogurtes, queijos, requeijões e manteiga. Uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis. Garantido por quem mais entende do assunto. Experimente Vimilk. Muito mais sabor em sua mesa. E hoje você acompanha no Caminho de Minas, a região de Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra. Hospedagem e muita gastronomia boa aqui da região. E já vamos começar aqui na Estação da Roça, esse restaurante que traz toda uma memória afetiva dos pais, dos avós, com uma decoração que lembra até a infância. E ó, fiquem conosco que eu vou mostrar pra vocês, como uma boa mineira, um pão de queijo exclusivo aqui da casa. Estou aqui com a Débora, que é uma das proprietárias aqui da Estação da Roça. Débora, cheguei aqui, já vi várias peças que lembrou meu pai, lembrou meus avós, né? Aqui remete muito mesmo, né? A essa memória afetiva, né? Isso, e essa era a ideia principal, trazer assim um ambiente que já era aconchegante e melhorar isso com a decoração, né? Que a gente tem, faz parte dos nossos móveis cristaleiros, a balança antiga, o fogão a lenha. Tem algumas peças de ferro também, né? Que a gente prepara os alimentos e fica em exposição. Tem também relógio antigo que é de família, né? Tem toda uma história. Então vocês trouxeram peças que já são da família. Algumas são, algumas nós compramos e outras são da família mesmo. E da onde que veio a inspiração? Pra fazer, nós estamos aqui, como já dissemos no começo, em Águas de Lindóia, mas remete muito a Minas. Eu me senti como se eu estivesse em Minas, né? Da onde que veio essa inspiração? Pra criar esse formato de decoração, esse formato de trabalho de vocês? Então, a minha mãe, ela já nasceu em Minas, né? Então a gente já tem um pouco disso, né? O hábito de fazer coisas muito caseiras, tem a questão do pão de queijo, né? Que a gente já aprendeu. Então é isso, é de família mesmo. E assim, outro detalhe importante que eu verifiquei assim que a gente chegou aqui, além das memórias afetivas que a gente já destacou, e lembrar de Minas como um todo, o fogão de lenha de vocês é diferenciado. Então, sobre o fogão a lenha, a gente prepara os alimentos e expõe ali mesmo, no ambiente, né? Como os caldos nas noites de inverno agora e também as feijoadas que a gente faz aos sábados aqui no horário de almoço. E é uma empresa familiar que é mais gostoso, né? Então, acho que um dos motivos de vocês trazerem tanto essa memória afetiva, né? Pro pessoal. Isso, aí a gente procura trabalhar e produzir mesmo em família. Então, tudo que vocês entregam aqui, tudo que vocês é fabricação própria? Isso, poucas coisas são industrializadas assim, né? Mas a maioria... Então, aquele cheirinho de café, na hora que eu cheguei aqui, era um café moído na hora, não? Isso, isso mesmo. Vou querer experimentar, vou querer experimentar. Porque é diferenciado, né? Um café quando ele é moído na hora, natural, um café fresquinho. E grãos de qualidade também. Tudo que a gente comercializa aqui, a gente escolheu os melhores produtos. Tantos industrializados, a gente escolheu, assim, tudo muito saboroso, mais próximo do que é caseiro, entendeu? E tem os que são feitos na hora mesmo, como os bolos, tortas. E eles têm aqui um pão de queijo exclusivo da casa, que é um pão de queijo folhado. Claro que eu não ia perder a oportunidade de experimentar pra comentar com vocês. Olha que massa linda. Vou experimentar. E olha, cadê o cafezinho? Parece que é servido na hora o cafezinho. Então vamos esperar um cafezinho? Porque um bom mineiro tem que ter o café e tem que ter o pão de queijo. Então vamos esperar o cafezinho. O pai dela vai trazer aqui pra gente. Olha aí o pai dela chegando pra servir a gente. Pra viver a experiência da melhor forma possível. Olha que bacana. Então eles comam na hora pra vocês na mesa. Demais, gente. Demais. Ó, isso aqui, café, é universal. Não é só mineiro, não. Pão de queijo universal também, mas a gente que é mineiro não perde a oportunidade. E o cheirinho fica muito bom, né? Olha o cheirinho. E detalhe, gente. Moído aqui, né? Isso. O pó deles são feitos aqui. A gente moe na hora. Ô, Débora, e essa ideia de servir o cafezinho na mesa já, quando, junto com o cliente, surgiu de quem? Então, a ideia de proporcionar esse ambiente familiar, mesmo estando dentro de um restaurante, né? É o cafezinho que você faz em casa, que você compartilha com a sua família logo de manhã, café da tarde. E a própria pessoa passar o seu cafezinho, a pessoa gosta de tirar foto também. Instagramável, como o pessoal fala. Trazer amigos e viver esse momento. Entre família e amigos. Eu, particularmente, gosto. Bem docinho, né? Vamos agora experimentar. Vamos ver a diferença desse pó cuido na hora, que vocês sabem que tem toda uma diferença. E dessa exclusividade da casa, que é o pão de queijo folhado. Agora, vamos ver se tem sabor isso aqui mesmo? Melhor mineiro impossível pra experimentar, hein? Vamos lá. Olha. Tem que falar? Posso só comer? Maravilhoso! E assim, o pessoal que vinha aqui, além do pão de queijo folhado, caldos, como a gente já destacou pra vocês, feijoada, eu vi na rede social de vocês vários bolos, né? Isso, a gente produz bolos bem caseiros, é de fubá, cenoura, a pessoa tem a opção de colocar cobertura. Por exemplo, de fubá, uma calda de goiabada, que fica bem gostoso. E também o de cenoura, uma calda de brigadeiro. A gente faz um bolo de banana com canela também, que é bem gostoso. São coisas simples, mas com muito sabor, muita qualidade, entendeu? E o que eu achei interessante é o gostinho de coisa de vó, sabe? Tem aquele, literalmente, aqui desde a hora que eu cheguei, lembrei dos meus pais, lembrei dos meus avós, e até a comida, até o pão de queijo, o cafezinho, então remete muito a essa sensação gostosa que a gente tem da infância, né? São receitas de família, né? Os bolos, então a gente aprende um pouquinho com cada um, e hoje eu consigo produzir com muito carinho e a qualidade de sabor, né? Uma experiência de cada um da família. E qual que é o horário de funcionamento de vocês aqui pro pessoal? Nós estamos aqui na rodovia de Águas de Lindóia, então você que tá vendo o programa, que passar por aqui na região sentido Monte Céu, Águas de Lindóia, Serra Negra, Lindóia, com certeza tem que passar aqui pra experimentar pelo menos esse pão de queijo folhado, que está, sim, sensacional. Qual que são os horários de funcionamento, Débora? A gente abre das 9 às 19 horas, né? Todos os dias. Todos os dias. E aos sábados, a famosa feijoada, então, à noite no inverno, caldos. Isso, rodízio de caldos. E café, a hora que você quiser. E agora, com a tranquilidade desse lugar gostoso que nós estamos aqui em Serra Negra, Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras, vou bater um papo aqui com o Vinícius, que vai contar das instalações, hospedagem, como funciona aqui, né, Vinícius? Isso aí, estamos aqui pra isso. Vinícius, já vi que a sua área de lazer é bem completa, você atende vários gostos, né? Sim, sim. A gente tem uma área de lazer bem bacana, né? A gente conta com um lago de pesca, com diversas espécies de peixes, onde o pessoal consegue se divertir bastante. Parquinho ao ar livre, uma brinquedoteca indoor, temos nossa piscina fria, estamos finalizando a obra da nossa piscina aquecida. Temos quadra de beat tênis, quadra de tênis, vôlei de areia, quadra poliesportiva e essa área maravilhosa que vocês estão vendo aqui, né? Essa área verde, bem ampla, temos um rio que corta toda a nossa propriedade. Então, quem vem de fora, desfruta dessa tranquilidade que vocês estão vendo aqui. É, aqui é o lugar ideal pra você que está assistindo o programa, que quer um refúgio de contato com a natureza, né, Vinícius? Quer aí descansar, né, pra poder seguir os trabalhos. E outra coisa legal são os home, né? Exatamente. A gente tem aqui na propriedade, nós trabalhamos com trailers e containers, onde a gente disponibiliza a base, eles instalam trailers deles, fazem toda a estrutura de cozinha, eles ficam aqui com a gente, eles são mensalistas, né? Legal. E eles desfrutam toda a nossa área externa, nossa área de lazer, eles desfrutam exatamente como os nossos hóspedes, só que estando hospedados aqui como se fosse uma casa de veraneio. E o mais incrível, pessoal, desde a hora que a gente chegou aqui já desfrutei aí, né, desse lugar maravilhoso, aqui vocês ficam bem, assim, numa região de mata, né, uma região toda verde, o que ajuda mais ainda na tranquilidade de quem hospeda aqui, né, Vinícius? Exatamente. Quem vem da cidade grande, né, procurando tranquilidade é aqui. A gente fica situado num lugar muito bom do Círculo das Águas. Então, nós temos 8 quilômetros de socorro, 10 quilômetros de Serra Negra, 5 quilômetros de Lindóia, 10 quilômetros de Águas de Lindóia, Monte Alegre também fica próximo da gente. E temos aqui Monte Sião, aqui perto também, uns 15 quilômetros daqui, que é a cidade das malhas ali, onde todo mundo vem, aproveita isso. Estamos a 1 hora de Campinas e 2 horas de São Paulo, então estamos pertinho de todo mundo. Ele é quase um GPS. E o mais legal, então, por exemplo, você que vem à correria de Monte Sião, recebe muito lojista, muitos empresários que fazem compra, já sabe agora onde hospedar, ficar tranquilo com a família. Exatamente. Vai lá, faz a compra e vem pra cá pra descansar. Qual que é a região que você mais recebe aqui do Brasil? Acredito que é até de fora. Ah, São Paulo. São Paulo pra gente é... O nosso forte é São Paulo. Muita gente vem de Jundiaí e Campinas também, mas São Paulo é disparado. Vamos levar vocês pra conhecer, desfrutar do Vale da Cachoeira e mostrar em primeiríssima mão a piscina? Vamos, vamos mostrar sim. Qual que é a previsão dela já estar instalada? Olha, acredito que no fim desse mês, começo de maio, a gente finaliza tudo. É a previsão nossa. E o mais interessante, pessoal, que é uma piscina aquecida. Ou seja, não tem problema. Inverno tá chegando, não tem problema. Frio não vai passar aqui, né, Vinícius? E ela é coberta também, então pode chover, pode fazer frio que vocês vão estar protegidos ali. Uma coisa que a gente ainda não falou, que eu já reparei, uma boa mineira, o que a gente gosta? Comida. Comida, comida, exatamente. E o que acontece? Vi que tem um restaurante aqui dentro também. Sim, sim, nós temos nosso restaurante. Nós somos um hotel que trabalha com pensão completa, né, então a gente trabalha com café, almoço e jantar. E aí vocês vão poder desfrutar aí do nosso almoço aí hoje. Então literalmente um refúgio. Vem pra cá descansar. Esquece, cozinhar. Não precisa sair dentro e almoçar. Nada, nada, nada. É só chegar e descansar. Vinícius, conta pro pessoal um pouquinho da hospedagem, como funciona, pessoal. Hoje nós trabalhamos com o formato de apartamento, temos 48 apartamentos, onde temos quartos com varanda e quartos internos. Disponibilizamos camas de solteiro e camas de casal. Nossos apartamentos são equipados com televisão, antena via satélite, internet e um frigobar. Tudo. Tudo, tudo que você precisa. Vem pra cá já tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Você, aqui da região, de São Paulo, região, ou até de outro estado, que estiver pensando em descansar num lugar tranquilo, no Circuito das Águas Paulistas, vem pra cá, pro Vale da Cachoeira, vem conhecer a gente, vem ficar aqui nesse sossego. Tava bom, você chegou, ficou melhor. Agora aqui em Lindóia, a gente conversa um pouquinho com o seu Wagner, que tem aí várias gerações da família que trabalham e vivem da arte, né, seu Wagner? Sim, senhora. Cheguei no Imbu nos anos 70, trabalhei com vários mestres e consegui meu estilo de arte e passei pra minha família, pros meus netos, pros meus filhos e pra alguns amigos também. E o legal, a família toda vive da arte hoje, né? Todo mundo vive da arte, tenho três ateliês desses da minha família e vamos tocando o barco. A gente vai conhecer um pouquinho do ateliê. A matéria-prima principal aqui da Toca do Pica-Pau é a madeira. Vamos lá um pouquinho conhecer. Agora a gente vai bater um bate-papo com o Diogo, que é a escultora, que ele vai mostrar pra gente como funciona um pouquinho do trabalho, né, Diogo? Isso. Então, sejam bem-vindos à nossa oficina. Aqui a gente faz a parte do entalho, que a gente desenha as placas e faz a parte do entalho aqui, que é um trabalho familiar. Então a gente vai dar uma amostra aqui pra vocês poderem ver como que funciona o trabalho. Só pro pessoal entender. Então esse desenho aqui, que a gente vai estar mostrando aqui pra vocês, eles fazem à mão, né? Mostra pro pessoal um pouquinho como funciona. Vamos entalhar aqui. E as frases, Diogo? Como que você faz pra escolher as frases? As frases são diversas, né? Sim. A gente cria muitas frases e a gente também copia muitas frases, né? E faz por encomenda também. E fazemos por encomenda. O cliente traz a ideia do que ele quer, o nome da chácara, uma frase personalizada. Desculpa, eu fiquei curiosa pra saber qual que é a frase que mais sai. Eu adorei aquela ali. Você chegou, tava bom, você chegou, ficou melhor. Tava bom, você chegou. É essa a placa. É essa a placa? Tem ali da sogra, tem ali do cunhado. Do churrasco, do guerreiro. Mas tava bom, você chegou, ficou melhor. Ficou melhor. Ela é muito receptiva, né? Uma frase bem bacana. E assim, a família de vocês toda, a gente já falou que trabalha aqui no ateliê, né? Pra você, qual que é o maior desafio, mais difícil pra trabalhar com isso, né? Um trabalho todo feito manual, como vocês estão vendo, né? Tem várias peças que eles utilizam aqui, então tem toda a parte de segurança, já aconteceu alguma coisa. O que você acha que é o maior desafio pra trabalhar com as peças manuais? Ah, a gente como artista, acredito que sempre o maior desafio que a gente tem é agradar o cliente, né? Então a gente fazer um trabalho impecável, porque é um trabalho que vai ser pra, provavelmente, pras próximas gerações. A gente nunca faz um entalho pra um determinado tempo, pra sempre. Então esse é o maior desafio pra nós, é agradar o cliente, deixar o serviço sempre bacana. Diogo, conta um pouquinho pra gente, da onde vem a matéria-prima, né? Utilizam muita madeira aqui. Sim, aqui a gente trabalha principalmente com pinos e com eucalipto. Então a gente trabalha com madeiras de reflorestamento. Então não são madeiras tiradas da floresta, né? São madeiras que são plantadas pra colher, pra poder fazer esse tipo de trabalho. E o legal que é uma madeira, um material que dura pra vida inteira, né, Diogo? Com certeza. E agora a gente vai, na Casa da Memória, conversar com a dona Rosângela, que é a mãe do Diogo, e vai contar um pouquinho da história de lá pra gente também. Música Agora nós vamos bater o bate-papo com a Rô, que é a matriarca dessa família de artistas. Estamos aqui na Casa da Memória, aqui cada pecinha tem muita história pra contar, né, Rô? É isso mesmo. Ah, que bacana poder trazer vocês aqui, levar essa exposição pra você que tá assistindo. A gente tá aqui com a exposição Aceita um Café, onde a gente conta toda a trajetória do café, desde a descoberta na Etiópia, depois esse grão, né, que rolou o mundo inteiro. Lógico que a exposição tem um foco no Brasil, na introdução desse grão aqui no Brasil. E aqui na nossa região, onde que eu vivencio esse todo, esse cotidiano do café há mais de 30 anos. Então foi isso que eu trouxe pra dentro da exposição. E eles expressam, através da pintura, da arte, toda essa história do café, que nós vamos, inclusive, mostrar pra vocês. E a gente viu que a arte está na família da dona Rô aqui, com os netos dela, que nós vamos mostrar, inclusive, artes aqui na Casa da Memória deles, né, Rô? Isso mesmo, como vocês viram, né, a arte é uma tradição na nossa família. Já vimos um pouquinho das placas. E aqui nessa exposição, a gente também traz a obra dos meus dois netos, o Matheus Cruz e o Lucas Cruz, pra mostrar também esse legado que tanto as famílias dos agricultores deixam pras suas famílias, pras suas próximas gerações. Aqui na arte também é isso que vocês viram com a gente, a arte tá presente em várias gerações. E aqui na arte também é isso que vocês viram com a gente. E agora você acompanha aqui no Caminhos de Minas, um dos hotéis mais tradicionais e renomados aqui de Água de Lindóia. Estamos falando do Hotel Mantovani, que foi inaugurado em 1948. Aqui, além de você ter serviço de pensão completa, café da manhã, café da tarde, almoço e janta, você será bem-vindo com uma piscina aquecida, hidromassagem, bar molhado, uma estrutura completa pra receber você e sua família. E ainda, um hotel super familiar, com uma decoração toda imperial, respeitando a época do seu lançamento, a época da sua inauguração, em 1948. Hotel Mantovani, pensou em descansar e relaxar com a família? Reserve pra você, Hotel Mantovani aqui em Água de Lindóia. E não acaba por aí. O Hotel Mantovani tem 250 metros de muito lazer e conforto pra você. Aqui, nós estamos em um deck social. Além disso, tudo que você já viu, o hotel ainda conta com o centro de convenções pra 250 pessoas, sala de jogos e ainda uma sala de TV para os hóspedes. Agora o Caminho de Minas faz com vocês uma tour aqui em Lindóia, na pousada Pé da Serra. Vou conversar com o Mário aqui, que vai explicar tudo da hospedagem pra gente. Uma pousada pensando em você, que gosta de ter contato com a natureza e muitos, mas muitos animais, né Mário? É isso mesmo. Aqui na pousada Pé da Serra, a gente tenta mostrar mais essa parte da natureza, do interior. Pra quem vem da cidade grande, não tá tão acostumado, a gente tá aqui sempre com os animais por perto, nessa área cheia de montanhas, que é o Circuito das Águas, né? Aqui a gente tá há quanto tempo? De Campinas, por exemplo? A gente tá cerca de uma hora de Campinas, mais ou menos, e cerca de duas horinhas de São Paulo. Então tá perto de tudo aqui. E assim, vocês vão ver nas imagens aí, que a gente vai mostrar pra vocês, a quantidade que ele tem de animais aqui. Por que vocês trouxeram tanto animal pra pousada? Qual que foi o objetivo? A gente queria mostrar pro pessoal que tem essa área de natureza aqui na região, em todo o local. A gente tem araras azuis, a gente tem peru, tem galinha, tem os animais com coelhos também aqui na pousada. A gente até chegou a ter mais animais aqui, mas a gente tá com os papagaios agora também, tem maritaca. E fora os da natureza que sempre passam por aqui. Então a gente sempre vê tucano, vê passarinhos diferentes. E a natureza já é englobada aqui na pousada nessa parte. Ou seja, a criançada adora, né? Outro detalhe que eu achei bem bacana, Mário, são os chalés que você tem. Que tem uma vista, nós estamos gravando aqui pra vocês terem noção. De frente pra uma vista verde maravilhosa. Vamos mostrar as imagens aí pra vocês. E os chalés, eles têm essa sensação de aconchego, de conforto, né? Essa tranquilidade aqui dessa zona, né, Mário? Isso mesmo, a gente tem as opções de chalés que são pra até quatro pessoas. São montados com uma cama de casal, uma beliche. Tem a vista pras montanhas, então o pessoal pode aproveitar bem essa vista da varandinha. Tem alguns chalés mais simples pra casal, que são as suítes. Também tem uma varanda com essa vista. A pousada inteira tem a vista pras montanhas, né? E tem quartos até cinco pessoas, então dá pra chamar a família inteira pra aproveitar. Os chalés são até quatro e tem os apartamentos pra até cinco pessoas também. E qual que é o melhor? O nosso telespectador que tá assistindo. Qual que é o melhor período, aquele telespectador que gosta de agendar com mais tranquilidade? Então, o seu período de mais baixa temporada, o período de mais alta temporada. Esse período agora até junho, julho, é uma época boa. Que você consegue pegar promoções, os preços melhores. Ah, legal. Aproveitar bem a região aqui, que é um lugar que o clima não interfere muito, né? Como a natureza mexe aqui com o pessoal que quer ver, então no frio, no calor, você consegue aproveitar bem. Então, de agora até junho, julho, são os maiores momentos pra vir aqui na pousada. Então, viemos na data certa. Você que tá assistindo aí, já aproveita pra fazer reservas e conhecer aqui a pousada Pé da Serra. Mas, pra você que não tem essa possibilidade de fazer reservas nesse período agora, né Mari? Qual que é o período de mais alta temporada que você recebe mais turistas? Na época de férias, junho e julho, a gente tem bastante procura. E um período de frio, né? Que o pessoal gosta bastante, né? Essa área aqui que é cheia de montanhas, o pessoal adora vir pra cá pra aproveitar essa época mais gelada mesmo. E um detalhe bem bacana é que nós estamos bem na entrada da cidade. Então, a pousada, ela tá muito bem situada, né Mari? Isso, a gente tá a cerca de 600 metros do centro comercial da cidade, 5 quilômetros de águas de Lindóia, 15 quilômetros de Serra Negra e 15 quilômetros de Monte Sião. Então, a gente tá bem no meio de tudo aqui da região. Agora, o pessoal também adora, eu basicamente, quando faço reservas, pra mim piscina é uma coisa meio que necessária. Sempre, né? Tem piscina aqui pro pessoal, Mari? A gente tem piscina, tem salão de jogos, tem a área da lanchonete que é próxima ali à piscina que funciona no final de semana também. E a parceria com o Termas, explica pro pessoal como funciona aqui em Lindóia. Certo, aqui na pousada a gente tem a área com piscina também, mas é uma piscina mais normalzinha, comum, pra quem gosta de passeio divertido com a família toda. Tem o Termas Hot World em Águas de Lindóia, cerca de 12 quilômetros aqui. Ele tem várias partes de piscina, tobogãs e diversão pra família toda. E a gente tem uma parceria que a gente fornece cupons de desconto, que funciona o ano inteiro. Então, quem tá vindo pra Águas de Lindóia pra aproveitar essa área do Termas, pode passar aqui na pousada também, se hospedar com a gente e ganha esse cupom de desconto pra aproveitar com eles. E pra você que tá acompanhando a gente aqui, venha conhecer a nossa pousada, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, Instagram e site. E conheça um pouquinho mais, venha visitar aqui a área do Circuito das Águas Paulistas e conhecer a nossa pousada pela Serra aqui em Lindóia. Olha, não irão se arrepender, eu já estou quase ficando, hein? Trazendo pra vocês agora um pouquinho do conceito da gastronomia aqui de Águas de Lindóia. Estamos aqui no Chic Shop 2, que fica aqui na cidade e tem todo um conceito, uma forma de trabalhar diferenciada e com vários pratos autorais. Vamos conversar com ele, Arthur, que é o gerente aqui da casa. Conta um pouquinho pro pessoal de casa, quais são os pratos principais de vocês aqui. Aqui, na verdade, a gente começou com as nossas pizzas, que era fogão a lenha, pizza muito boa. E depois a gente implementou os pratos, os lanches, as porções, as entradas, os drinks, na verdade, o shopping nosso que é brama. Então, depois a gente passou por uma reforma e acabou implementando algo mais no nosso cardápio, o pessoal acabava pedindo mesmo, na verdade. E um cardápio autoral, né? É um cardápio autoral que é feito pelos donos do restaurante mesmo. Bem inédito, um cardápio bem inédito, bem legal mesmo. Bem legal. Outra coisa que chamou a atenção da nossa equipe assim que a gente chegou aqui foi o conceito do formato de vocês trabalhar de forma padronizada, com atendimento, né? Sim. Até os uniformes do pessoal. Na verdade, aqui a gente leva um conceito não muito antigo, mas um conceito legal também, que é o garçom bem vestido, a limpeza, a organização, o preparo dos alimentos, que é super bem guardado, um alimento de excelentíssima qualidade. Então, a gente preza hoje muito isso na nossa casa, na verdade. E a parte de estrutura, Arthur, conta um pouquinho para o pessoal tudo que você consegue atender aqui. Na verdade, assim, a gente conta com um espaço bem amplo, na verdade, capacidade mais ou menos para umas 150, 160 pessoas sentadas dentro do nosso restaurante e com três ambientes dentro do mesmo restaurante. Temos a nossa varanda lá fora, que acaba contando com televisão, o pessoal gosta de assistir jogo, tomar um chupinho. A área social aqui atrás, que o pessoal acaba ficando mais aconchegante, fica mais tranquilo, é um espaço mais reservado. E o nosso espaço de cima, que acaba comandando o pessoal que é um pouco maior, mesa de 30 pessoas, 20 pessoas, famílias maiores, crianças. Temos um maraquitos bem completo para o pessoal que vem com os filhos, que hoje em dia é muito importante. Então, o pessoal acaba ficando bem confortável dentro do nosso restaurante. Agora, um bom brasileiro gosta de um bom chupinho, uma boa bebida. Fiquei sabendo que aqui tem o chupinho mais gelado da cidade e já vou, inclusive, mostrar aqui para vocês. Realmente, já está um tempinho que a gente está gravando e o chupinho está geladinho. Quais são as bebidas que vocês oferecem na casa, Arthur? Aqui a gente conta com caipirinhas, temos drinks artesanais feitos para a nossa casa mesmo, o chup, temos cervejas diversas, suco, água, refrigerantes. É um cardápio bem extenso para a família inteira poder se divertir. E para o pessoal de casa, que quer reservar, como funciona essa parte de funcionamento, de horários aqui da casa? A gente funciona de segunda a segunda, das 5h30 à meia-noite todos os dias. De final de semana, a gente acaba estendendo um pouquinho, porque o pessoal gosta de ficar um pouco mais na rua, como a nossa cidade é uma cidade turística. E a gente trabalha com reservas todos os dias da semana, na verdade. Fazer uma parte de rodízio também, quando o pessoal gosta de comer nossas pizzas, acima de 25, 30 pessoas. E servimos o cardápio todos os dias, completo, de segunda a segunda. E tem a unidade Chique Shop 2 e a Chique Shop 3, né, Arthur? Sim, as unidades são muito boas na cidade. Então, a Chique Shop 2 fica localizada na rua São Paulo, número 29, logo no centro da cidade. Então, quem quiser vir conhecer, é uma casa muito legal. E a gente tem uma extensão da nossa casa, que se chama Chique Shop 3, que é um ambiente totalmente diferente, cardápio diferente. Lá eles trabalham com massas, com aves, com caldo, festival de fundi no inverno. É uma casa muito legal. Muito legal de conhecer também, mas essa é a nossa casa, porque a gente acaba trabalhando com pizzas, lanches, um cardápio bem legal. E a gente também convida vocês a vir às nossas duas unidades, para conhecer que são duas casas bem legais na cidade. E conhecer também a nossa cidade, que é uma cidade bem legal e está prestigiando o nosso ambiente, que vocês vão gostar bastante. Caminhos de Minas, foi um oferecimento Laticínios Vimilk.